Vamos falar agora da Associação dos Vereadores. Amanhã tem eleição, aliás, hein, Levaldo? É verdade, eleição na PPM, a Associação Piauí de Municípios, que congrega os prefeitos. Os prefeitos, mas a dos vereadores já tem presidente, José Cardoso, o novo presidente da AVEP, Levaldo Barbosa. Olha, Joel, isso é uma associação que integra os legislativos municipais, é uma união das câmaras municipais. E a nova gestão tem um desafio, ampliar o número de câmaras filiadas. Hoje, a entidade, que poderia representar mais de 2 mil vereadores, representa pouco mais de 400. O desafio é ampliar a adesão das câmaras à entidade que é importantíssima para defender os interesses dos legislativos municipais. Vamos acompanhar com Levaldo Barbosa. O novo presidente da União das Câmaras Municipais é vereador de primeiro mandato, em São Miguel de Itapuio, norte do Piauí. E assumiu a direção da entidade esta semana. A AVEP envolve hoje 49 das 224 câmaras municipais piaudenses. Menos de um quarto. Por isso, um dos desafios da nova direção é ampliar adesões dos legislativos dos municípios. Nosso maior desafio hoje, com esse momento que a gente vive, com a pandemia, é trazer parceria com a Interlege para a gente aproximar, através da tecnologia, aproximar as câmaras. A gente fazer conferência, oferecer serviço, suporte técnico às câmaras, suporte técnico contábil, suporte técnico jurídico. O novo presidente faz questão de realçar a importância dos legislativos municipais. A Câmara de Vereadores é o elo de ligação com a população. Então, nós temos, a AVEP tem que preparar o vereador de hoje para que ele tenha esse diálogo, para que ele leve a comunicação até a população. O associativismo, né, Ivaldo? O que é que acontece? Correto. Então, o vereador José Cardoso, eu conheci hoje pessoalmente, ele tem toda essa disposição, interesse, vigor, para buscar exatamente fortalecer, revitalizar a AVEP e exatamente buscar representar e dar mais força às câmaras municipais pial e afora.